Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Guerreiros de Bushcraft. Estou aqui com o meu amigo e irmão, Rodrigo Freitas aqui, um cara experiente em Mata Atlântica, acampamento selvagem, acampamento estruturado, cutelaria, de tudo um pouco. Hoje a gente é acampando aqui na base do Guerreiros, em meio à Mata Atlântica. Queria que o Rodrigo falasse um pouco da Mata Atlântica, que é uma área que a gente ama bastante. Fala um pouco sobre a mata, o que você achou da mata, você que tem experiência de acampar em várias outras matas, inclusive dentro de unidades de conservação. Essa mata aqui é uma mata bastante diferente da mata que eu acampo lá em cima. Aqui eu acredito que a gente deva estar por volta de uns 200, 300 metros de altitude. O que já caracteriza como Mata Atlântica, um brófila densa. Lá em cima dos Três Picos já é alto montana, a gente acampanha entre 1.800 e 2.000 metros de altitude. Então essa mata aqui é uma mata muito diferente, é uma mata que a gente tem mais cobertura de terra, então as árvores crescem mais, é bem mais quente do que lá em cima. Mais abafado também. Mais abafado, isso aí a gente soa bastante, fica todo molhado, até que está tranquilo. É, desse acampamento até que não tivemos esse problema. Isso aí chove muito também, a gente não pegou chuva nesse acampamento. É, do atípico. É, mas assim, essa mata aqui é uma mata linda. A Mata Atlântica, na verdade, são muitas matas reunidas em uma só que se intercomunicam, fazendo esse imenso bioma que a gente tem aí, percorrendo quase toda a extensão do Atlântico que a gente tem aqui no Brasil. Por isso o nome Mata Atlântica. Mas essa mata aqui é uma mata muito linda, muito preservada, apesar de já ter tido intervenção humana em algum momento da história dela. Aqui já foi parte de quase praticamente loteamento, a gente vê até andando na mata pontos compostos, até relógios, já vimos relógios abandonados aqui, mas muito diferente daquelas que você está na unidade de conservação lá em cima, que é uma mata mais preservada. Mais preservada, exatamente. Uma mata que teve menos intervenção. Talvez com partes intocáveis, talvez, né? Aqui no Sudeste é muito complicado a gente falar pô, eu estou num lugar que ninguém nunca foi, mas é complicado. Mas que teve com certeza muito pouca intervenção. Então ela permanece quase que primária, no estado de primária. Mas essa mata aqui é uma mata que já está em avançado estágio de recuperação. E isso é muito legal. Principalmente para um estado igual o nosso, do Rio de Janeiro, que é um estado muito pequeno e que em proporção hoje é o estado do país que conserva a maior área de Mata Atlântica preservada em proporção territorial. Quando você pega em proporção territorial, isso é um motivo de orgulho para a gente, que é carioca, né? A gente está conservando uma coisa que a gente vive dentro dela. Tudo que a gente é hoje é graças à Mata Atlântica. A gente, desde o início da colonização, a gente vem extraindo recursos da Mata Atlântica já há 500 anos incessantemente, né? Então tudo que a gente, tudo que o Brasil é hoje é graças a essa mata que a gente está aqui hoje. E eu queria saber de você também duas coisas, né? Uma é... o que você acha de acampar na Mata Atlântica? Quais são as principais diversidades e os pontos, né? Não só a diversidade, mas também os benefícios de acampar na Mata Atlântica. Eu penso que a diversidade está no calor excessivo, na umidade excessiva. Pelo contrário, o calor e a umidade excessiva fornecem... Você anda pela mata e é muito comum você encontrar córregos com água bem limpa, limpa, para você poder se hidratar, né? Isso é um dos pontos. E quais são os pontos que você acha de diferença aí que você acha bom ou ruim de Mata Atlântica? É, como você já bem pontuou, né? O nosso bioma aqui, ele é um bioma muito rico, né? Rico de vida, tanto vegetal quanto animal. Então, por exemplo, nesse momento aqui a gente está sendo devorado por pernilões, né? É, tá. A vida aqui... Estamos nos segurando. É, a vida aqui, ela... Ela ocorre, assim, de forma maravilhosamente rica, né? Então, assim, existe, tem seus desafios acampar aqui, né? Como você disse, o calor, a umidade, que hoje cedo eu fui fazer umas fotos. A câmera embaçava a lente toda hora, eu tinha que tirar a lente, secar a lente, botava na câmera e já estava embaçada de novo, né? Mas, assim, é um bioma lindo, maravilhoso, é muito gratificante, né? Para a gente que curte natureza, a gente que curte bootcraft, ter isso aqui para a gente poder desfrutar, para a gente praticar do que a gente mais gosta de fazer. Esse bioma rico, esse bioma lindo, que ao mesmo tempo que tem perigos, né? Porque a gente sabe que isso aqui é cheio de bicho, a gente só não vê, né? Mas nos acolhe, né? Assim, de uma forma que a gente fica como se a gente estivesse em casa. Eu, pelo menos, me sinto em casa quando eu estou na Mata Atlântica, acredito que todo mundo do Guerreiro também, né? Você se sente suprido até de recursos também, né? Exatamente. Uma facilidade muito grande de você conseguir construir um abrigo natural e captação de água. Exatamente, isso aí, né? Eu vejo o nosso amigo Simon lá na Amazônia, né? Pegando água, é sempre aquela água barrenta, que ele é obrigado a utilizar um filtro para conseguir consumir. A gente aqui, qualquer corrigozinho que a gente vai, a gente já pode beber. Água extremamente límpida. A gente já pode beber direto dele, né? Sem filtrar, sem nada, porque a gente vê que a... A água está extremamente... A cristalinidade da água, né? Então, assim, é um negócio muito legal, muito gratificante. O Rodrigo, além de, né, mateiro, né? Buscáter também, ele é biólogo, né? Ele está estudando. Está estudando em biologia, está se graduando em biologia e também é um excelente fotógrafo. Também não vai dizer que está estudando, que já é um excelente fotógrafo, não. E também hoje trabalha na unidade de conservação, né? Como é que é um pouco da rotina de quem trabalha na unidade de conservação? Bom, trabalhar em uma unidade de conservação, assim, tem seus desafios, né? A gente trabalha, em boa parte das vezes, com poucos recursos ou recursos quase nenhum. A gente tem que empregar nós mesmos recursos, né? Nisso, essa vivência que a gente tem aqui é muito válida, porque ela nos ajuda a ser mais criativos, nos ajuda a ser mais inventivos, né? Então, isso aí, com certeza, eu pego... Com poucas ferramentas, né? Exatamente. Eu pego essa experiência daqui e levo para o meu trabalho, né? E lá em cima, o meu trabalho consiste em manter a unidade de conservação sempre limpinha, as trilhas limpinhas, as áreas de lazer, né? Lá em cima, a gente recebe muita criança. Então, a gente procura manter as áreas de lazer sempre limpinhas também, para oferecer mais segurança, né? Para as pessoas, para os visitantes, porque 90% das pessoas que vão nas unidades de conservação, elas não têm nem consciência de que elas podem encontrar uma cobra, podem encontrar um bicho selvagem, podem esbarrar numa planta que vai causar uma alergia. Então, a gente tem que dar esse suporte para elas, através da limpeza da área, através de conversa, de muita educação. A gente gosta sempre, eu sempre que posso, né? Que eu vejo que a pessoa não está com muita pressa, conversa com a pessoa sobre a unidade, pratica um pouco de educação ambiental com essa pessoa também, explica o histórico do local, o histórico do parque, daquela região, falo do poder de recuperação que a Mata Atlântica tem, né? Porque aquele local especificamente da sede do parque já foi sede de uma fazenda, então já teve intervenção humana, acho que ela se recuperou lindamente ao longo da história. Então é mais ou menos por aí. E as pessoas chegam hoje, né? Você hoje trabalha na unidade de conservação do Parque Estadual Três Picos, né? No núcleo Vale dos Deuses, não é isso? Montanhismo Lava Friburgo, isso aí, Vale dos Deuses. E aí a pessoa chega ali no Vasco de Deus e vê tudo, aquela grama bonita, né? As árvores tudo bem, assim, uma estética quase que perfeita de margarina, né? De comercial de margarina, né? E não sabe que existe muita gente por trás, trabalhando, e não só mantendo a conservação, como também muita pesquisa também. Feita muita pesquisa também, não é verdade? Sim, muita, muita. Eu, particularmente, já trabalho lá em cima há oito anos, né? Assim, como eu trabalho de pesquisa, trabalho lá há oito anos, já pesquisei por volta aí umas 600 plantas lá em cima. Dessas 600, seguramente, umas 50 plantas não são descritas para a ciência ainda, ou pelo menos não são descritas para a região, são descritas em outros locais, né? Mas não são descritas para a região. Então, esse trabalho de pesquisa, ele é muito importante, Ângelo, porque justifica a criação de uma unidade de conservação. Por que a gente tem que ter unidade de conservação? É porque em determinado lugar só ocorre um animal, só ocorre uma planta que só tem lá, não tem outro local, né? Fora, claro, toda a parte voltada para nós, que, por exemplo, as unidades de conservação hoje são os principais redutos naturais que fornecem água para as cidades. Então, por exemplo, São Gonçalo, se eu não me engano, nessa região toda para cima até Cachoeiras, recebe água de Cachoeiras. E Cachoeiras de Macacu hoje é o município que, com maior área de ocorrência do parque dentro dele. Então, quer dizer, sem o parque hoje, muito provavelmente essas áreas poderiam ser loteadas, ser degradadas, a água poluída. Aí a gente vai tirando a cobertura vegetal, a água vai ficando cada vez mais escassa. Falta água não na nossa região, mas para essa região toda que vem abaixo de nós. Com certeza. Muito bacana. Tem muito assunto para conversar. Em breve, de repente, o Rodrigo vai estar a gente batendo um papo. Se já não tem vídeo aí nos carros, com o Buscast, com a gente falando um pouco mais sobre Buscraft e as unidades de conservação. Exatamente. Rodrigo, fala um pouco aí das suas redes sociais. Ah, sim, então. Eu tenho o meu canal no YouTube, né? Rodrigo Freitas. Quem quiser procurar por mim lá, é só digitar no YouTube Rodrigo Freitas. Vai aparecer muitos vídeos legais com revistas de equipamentos, né? As minhas atividades que eu faço na natureza, tanto de montanhismo, quanto de Buscraft, quanto também de mostrando as minhas rotinas também de trabalho dentro da unidade de conservação. Tenho também o meu Instagram, que é rodrigof.foto, foto com PH, que é totalmente voltado para atividades de alto indoor também e pesquisa botânica. E só fotos maravilhosas da Mata Atlântica. Só fotos de você cair o queixo para mostrar realmente como é a beleza e a exuberância da Mata Atlântica. Isso aí. Então, quem quiser conhecer um pouco desse trabalho e trocar uma ideia comigo, é só acessar lá minhas redes sociais, mandar mensagem, que a gente troca uma ideia lá. É isso aí. Rodrigo, valeu. Obrigado você, Ângelo. Obrigado, Daniel, que está aqui filmando. Obrigado, Ney, pessoal aí. Vocês gostaram, gente? Curta o vídeo aí, compartilha, se inscreve no canal. E toda semana tem um vídeo aí para vocês novo aí. Isso aí. Valeu? Até a próxima. Tem foto do make-off. Daniel, tem como você ficar sem ver. Não, você não está olhando eles. Quero ver se eu consigo pegar. Não consigo pegar a imagem da tela. Por que será, hein? É que o fotografo é ali. Mais uma. Valeu. Show. Valeu, Felipe. Tchau, tchau, tchau.